Fernando, vamos bater aquele papo que a gente tá fazendo offline sobre o Jiu-Jitsu nas Olimpíadas porque acho que tá indo pra esse caminho conta pra turma aí que você já sabe se é que pode falar tudo, eu acho que pode claro, sem problema como é que a gente tá? Vamos chegar nas Olimpíadas e de que forma que a gente vai chegar lá? Conta aí Então, existe a federação da família Grace IBJJF e existe a JJIF Jiu-Jitsu International Federation essa federação hoje em dia o presidente dela é o grego e ela é baseada na Europa essa federação ela tem três modalidades Fighting System Duo System e Neuaza o Neuaza é a cópia do Jiu-Jitsu brasileiro se você traduzir Neuaza é luta de solo então essa federação é que está ligada ao Comitê Olímpico Internacional e por isso e por isso está ligado ao Comitê Olímpico Internacional hoje em dia tem o apoio do Sheik Tanun que é do ADCC né o presidente o chefe do da o príncipe de Abu Dhabi é o cara mais poderoso em termos de grappling hoje em dia é amigo pessoal do Renzo então fizeram essa essa junção e hoje em dia se alguém um dia quiser participar né de um esporte que tem futuro Olímpico vai ser pela JJIF não pela federação do Carlinhos Gracie interessante e qual é a previsão que você acha que isso deve acontecer vai muito tempo aí ainda ou pode surpreender a turma e você logo agora eu acho que tudo então a junção do Sheik nessa federação é o poder financeiro então quer dizer quais os esportes que vão entrar como demonstração na Olimpíada de Tóquio sempre são dois aonde vai ser a próxima Olimpíada depois de Tóquio então quer dizer a Federação Internacional de Jiu Jitsu já tem mais de 74 federações em países distintos eles podem apresentar um projeto para entrar como esporte de demonstração como entrou como esporte de demonstração um grande exemplo o Karate vai entrar nas próximas Olimpíadas depois de 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 Tóquio dependendo do lobby como for o Neuaza pode entrar quer dizer só traduzindo aí Fernando existe uma possibilidade depende de vários fatores de num horizonte de 10 anos isso acontecer de 10 é de 10 anos no mínimo 10 anos no mínimo 10 anos mas é um horizonte plausível é um horizonte plausível quer dizer tudo vai de lobby investimento de milhões de dólares para você convencer comitê olímpico federações e etc a permitir que o jiu-jitsu entre como demonstração por exemplo eu participei dos jogos não olímpicos que se chama World Games eu fui lutar na Finlândia pelo jiu-jitsu lá tinha dança de salão paraquedismo o jiu-jitsu aquele curling não sei se vocês sabem que é o jogo da vassourinha lá cabo de guerra então quer dizer todas essas federações estão tentando virar esporte esporte olímpico e quem tiver o lobby mais forte consegue botar o esporte lá o karatê estava nessa também mas acho que o principal é isso que você acabou de falar né Fernando eu acho que é a questão do poder econômico mesmo né tá tudo ligado a isso aí né eu acho que a grande vantagem do jiu-jitsu que é um esporte de jovem como o skate como o surf então eu acho que tem um apelo muito grande por essa razão então quer dizer a mídia social né os meios de comunicação que a gente usa torna isso muito forte o sheik é um chefe de estado certo não é apenas um cara extremamente rico é um chefe de estado tem outra conotação então se é o caminho é esse mesmo eu imaginava que que a outra federação não teria interesse né não porque é uma empresa não é uma federação essa é a diferença uma federação essa JJIF sem fins lucrativos quer dizer o dinheiro vai para a federação tem que ter prestação de contas todos os membros têm acesso e através de reuniões a verba é destinada federação CBJJ ou seja lá qual for é uma empresa privada é eu vi uma entrevista do Heuler Grace esses dias e ele falou assim você é você é professor que tem academia você você é funcionário da federação você trabalha para a federação a pessoa imagina que não não tem nada a ver com as minhas coisas não você é trabalha para a federação porque essa federação você leva todos os seus alunos ou parte deles lá para competir está pagando você trabalha para a federação e uma federação não poderia ser assim né para chegar onde a gente imagina olímpico e tudo mais eu acho que o diferencial eu estou só reproduzindo o que o Heuler falou mas eu acho que o diferencial o Fernando acabou de resumir o diferencial não é a entrada do dinheiro que tem que ter a entrada do dinheiro o diferencial é o que ele acabou de falar é a saída quer dizer é você aplicar esse dinheiro de forma institucional e que um comitê aprove vai ser em prol não de uma pessoa física e sim de uma arte marcial então eu acho que esse é o grande diferencial não é o dinheiro entrar entrar tem que entrar mesmo lógico mas é como vai ser aplicado e qual a finalidade do caráter institucional uma federação deveria ser mais ou menos meio que um órgão público não uma empresa privada são duas coisas diferentes qual que é a sua visão Fernando sobre essa questão essa possibilidade do Neuazá o Jiu Jitsu se tornar Olímpico o que você o que você enxerga aí de implicações então eu tenho um sonho eu sempre tive sonho através do judô através da luta olímpica de ser atleta olímpico eu acho que é o auge o ápice de qualquer atleta é ser atleta olímpico e quem sabe ganhar uma medalha olímpica é o meu sonho então eu acho que temos que fazer de tudo para que o esporte seja olímpico a gente só ganha a gente não perde entendi claro o que precisar de mim eu vou fazer eu acho que todos temos que trabalhar em prol disso lógico é o caminho mais bonito que o esporte pode atingir sim talvez eu ganhe agora um e-mail através de alguém sendo declarado como traidor do Jiu Jitsu de novo como eu recebi há anos atrás e não estou nem aí não não as coisas estão muito maiores que isso essa época dessas coisas já acabaram já não posso perder a piada fala pessoal meu nome é Fábio Kutakau sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo muito mais bonito muito mais bonito muito mais bonito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto